Beleza galera, vou começar a gravar um brainstorm aqui Primeiro a gente pensa na direção, né? E a direção que eu penso é mais ou menos na linha dessa track aqui do Grouchy e Estermonde Meio atmosférica assim, dark industrial, então vou começar aqui Justamente por essa atmosfera Vou deletar aqui esse canal Esse aqui é um contact Já tá meio aberto aqui algumas coisas Só vou voltar o EQ aqui Fazer essa música em ré Meio darkão assim, meio... Vamos ver o que que sai Aqui a gente tá em lá Colocar aqui em ré Mas nem vou fechar o fold Talvez a gente nem use a escala menor Então eu vou vir aqui agora Vamos ver o que que a gente tem aqui nas minhas libraries Natural Textures Vamos ver o que a gente tem aqui Cave and Crickets Pode ser Já tá meio aberto, tá meio aberto Ai, tá meio aberto Tudo bem... E aí Até que eu gosto Só barulho de caminhão agora, né? Isso é legal Vou fazer um pouco maior aqui Porque é muito pequeno, né? Até maior Ele é mais agressivo Até Isso é bom Isso é legal E aí E aí E aí Varia num semi-tom assim Fica bem sinistro E aí E aí Vamos duplicar o canal Vamos ver se a gente tem uma coisa mais grave ainda E aí E aí E aí E aí Amém. Beleza. Agora vamos trocar esse contact aqui, vamos pegar um sérum, como é que a gente tem de ver STs aqui. Um sérum mesmo. Descer essa oitava aqui. Já está bom. Fazer uma automação de Scoot Off. Um sérum mesmo. Ligar o kick aqui só para a gente ter uma base. Um sérum mesmo. 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 Se inscreva no canal. Já corti isso aqui. Fazer uma automação assim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não gostei mais dessas texturas aqui. Se inscreva no canal. Vamos ver o que a gente... Se inscreva no canal. Vamos lá para o Serum. Pasta Suprema. Vamos pegar uns Stabsons. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gostei. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Amigão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amigão. Allー Co- Já curti esses dois aqui. Já vou dar freeze flatten também. Salva processamento né, senão o computador não aguenta. E também porque é.. Em áudio é mais legal para trabalhar, a gente tem mais possibilidades no áudio, tipo aqui, a gente pode dar uma espicotada. A gente pode dar uma espicotada. O que aconteceu aqui? Vamos duplicar já. Esse aqui também já vou para áudio. Por enquanto eu deixo reto. Aqui eu vou fazer... Uma nota só. Quero fazer uma coisa meio... Ritmo multidimensional. Para isso eu vou usar um arpediator. Aqui no Serum vou procurar uma percussão. Drones e packs. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bell... Não... Vamos ver isso aqui. Vamos tirar um pouco isso aqui. Invertei aqui. Vamos tirar o sync. Um... Um... Fazer uma automação nesse gate. Um... 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 Do... Um... 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 Colocar um elefone no pan aqui, vamos ver o que que dá Colocar aqui também Colocar aqui também Vou usar esse delay aqui mesmo Colocar aqui também Colocar aqui também Colocar aqui também Colocar aqui também Vou fazer começando lá atrás Abrindo aqui também Duplicar o canal Freeze Flatten Ixi Apertei errado Continuando E aí E aí E aí E aí E aí Colocar uma texturinha mais aguda Pegar o serum aqui Pasta suprema Textures Vamos ver o que a gente tem aqui Esse ficou legal Fazer uma coisa que vai ficar mais sinistro Serum Conta a dica Que tá rolando Fazer uma automação aqui No band Então um pouco mais Um pouco mais de release Talvez Para baixo Oh yeah Duplicar um pouco mais sinistro Duplica o channel Duplica o channel Freeze Flatten Para salvar o cabeção Ali né Segurar o cabeção Não pirar Temos aí Mais uma atmosfera Temos aí mais uma atmosfera Uma filtrada Temos aí Temos aí Amém. Vamos ver o que a gente tem aqui. Isso é legal. Esse também. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente tem. Vamos ver o que a gente tem. Vamos ver. 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 aqui. Beleza. Achei. Esse plug aqui, aí ficou assim. Se inscreva no canal. Fazer uma automaçãozinha aqui. Se inscreva no canal. E aí, aqui acaba esse. Vou colocar um outro. Vou tirar essa automação aqui. Vamos pegar um... Como é que a gente tem aqui? Já era bem o que eu estava querendo, hein? Já era bem o que eu estava querendo. Esses daqui eu já vou dar freeze flatten também. E aí, aí... Vou fazer alguma coisa subindo um pouco aqui. De leve, não muito. E aí, aí... Pasta Suprema. Vamos pegar aqui a FEX que a gente tem de UPLIFTER. Talvez um negócio assim. Não era isso que eu queria, mas eu gostei disso aqui. Acho que eu vou... E aí, aí... E aí... Acho que tá bom assim. E aí, aí... E aí, aí... E aí, aí... E aí... E aí, aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Nós subindo... Sutil, né? Sutil, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Assim já fica como um crash aqui também. Esse reverb aqui tava no talo. Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. Esse canal Passar pra áudio já Nem quero tanto delay assim Se inscreva no canal Vamos testar um outro Ficou bom, hein? Mas eu quero uma coisa mais sutil Algo pra ficar repetindo Isso é bom Beat Low Tchau Você vê que as conversas vão se formando, né? Um pergunta, outro responde Pergunta, outro responde Pergunta, outro responde Beleza Agora eu vou colocar umas packs cinemáticas aqui Vou botar aqui os drums Todo mundo fechado Eu uso o Damage Uma biblioteca do Contact E vou colocar aqui Vou pegar o Industrial Então E aí E aí E aí eu vou gravar algumas coisas aqui Para recortar e utilizar E aí 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 Esse é bom. 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 Escolhi outro banco aqui. Esse é bom. Esse é bom. Bom demais, hein? Tá bom já, né? Só mais um. Dá pra brincar bastante aqui. Beleza. Vou até deletar esse damage aqui já. Agora eu quero um hit. Inserir um canal de áudio aqui. Vamos pegar um hit. Talvez esse. Isso é legal. Salvar, né? Colocar um delay. Tchau. 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 Pausa para o lanche. Continuando aqui agora. Alimentado. Vamos usar alguns desses hits aqui. Não muito, senão fica muito clichê, tá? Vamos lá. Vou duplicar aqui então todos esses canais aqui. Eu vou deixar até de uma outra cor. É. Porque eles são o nosso balde. Eles não estão valendo. Junto com esse aqui. Vou colocar algum outro hit. Talvez esse aqui. Não pegou muito. Vamos ver esse aqui. Tô indo pela dinâmica mesmo. Tchau. 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 Tá ganhando forma. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Não. Ah, peguei o mesmo. Aqui é bom. Ah, peguei o mesmo. 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 Tá muito cheio das ambiências. Vamos ver se a gente consegue dar uma... Interessante. Vamos ver se a gente põe um groove. Vou colocar um swing. Vou colocar um swing aqui. Legal. Vou dar um freeze flatten aqui. Mudamos bastante esse áudio, né? Negrador. Oh, yes! Duplicar isso aqui. A gente põe esse groove aqui. Ah, nem precisava, na verdade. Coloca esse groove aqui em algum lugar. Vamos lá. 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 Colocar um reverb. Vamos lá. Vamos ver desse comércio para não nos perdermos no dúvida. Essa parte parece interessante A gente cria uma tensão no final da frase também A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase Agora eu vou colocar alguma coisa ao contrário Chamando esse aqui Tipo um hatchzinho assim Só que assim A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase A gente cria uma tensão no final da frase Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é bom, meio que uma atmosfera, assim... Tchau. Se é bom, pode ser aqui no começo. Não. Esse daqui eu coloquei aleatório, mas até que não ficou ruim. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Depois a gente acerta melhor. Colocar um hatch bem simples, offbeat. Colocar um hatch bem simples. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Então, essa aqui foi uma aula de brainstorming, como começar uma ideia de uma track em uma hora e meia, duas horas, menos de um dia, menos de um período. E aqui a gente tem uma track. Uma bela track. Então é isso, estamos juntos e até a próxima.